Aé! Bruno Prado tá no baile e já falou que quer você, vai! Ai, vai violento na pica, mulher Se quiser tu faz o que quiser Peitendo é só vando a via safada Ela senta na pica não aponta no pé Vai violento na pica, mulher Se quiser tu faz o que quiser Peitendo é só vando a via safada Ela senta na pica não aponta no pé Toma ozão pica Toma ozão pica Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bruno Prado tá no baile Bruno, Bruno, Bruno Bruno Prado Bruno Prado Balanço guarda-chuva Vai violento na pica mulher, se quiser tu faz o que quiser Penta nessa vó na via safada, ela senta na pica na ponta no pé Ponta no pé, ponta no pé, ponta no pé, ponta no pé Se quiser tu faz o que quiser, se quiser tu faz o que quiser Aê, Bruno Prado tá no baile e já falou que quer você Vai violento na pica mulher, se quiser tu faz o que quiser Penta nessa vó na via safada, ela senta na pica na ponta no pé Vai violento na pica, mulher Se quiser, tu faz o que quiser Entendeu? Só vou abrir essa foda Ela senta na pica, não foda no pão Força no pé Foda no pão, força no pica Foda no pão, força no pica Como, 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 como Bruno Prado tá no baile Bruno Prado tá no baile Bruno, Bruno, Bruno Prado Balanço o guarda-chuva Balanço o guarda-chuva Segura, segura, segura Balanço o guarda-chuva Balanço o guarda-chuva Segura, segura, segura Balanço o guarda-chuva Segura, segura, segura Vai violento na pica, mulher Se quiser, tu faz o que quiser Entendeu? Só vou abrir essa foda Ela senta na pica, não ponta no pé Ponta no pé, ponta no pé Ponta no pé, ponta no pé Se quiser, tu faz o que quiser Se quiser, tu faz o que quiser Se quiser, tu faz o que quiser Foda no ponta no pé